Mas você também funciona como se fosse um para-raio, porque todo mundo que, na maioria das vezes, que busca um padre, ele busca porque ele tem um problema. Você sabe que é uma coisa engraçada? Eu tenho percebido agora, existe uma vertente na igreja que as pessoas não buscam a gente mais para pedir conselho, orientação, para desabafar. Está tendo uma vertente agora doentia na igreja de pessoas que buscam a gente para criticar, para falar mal, se não da gente de outros padres, para criticar o modo como está sendo feito isso, para criticar o rito, a liturgia. Então é um povo que já nem sabe onde é que está. Então assim, poucas as pessoas estão vindo ao confessionário para serem católicos. Se dizem, se acham muito católicos, mas estão muito preocupados em vigiar a vida alheia. Então, eu por ter essa pegada um pouco mais liberal, vocês precisam de ver o que chega a meu respeito para o bispo. Ah, eu imagino. E eles criam situações e o anonimato por detrás de rede social, muito fake, então dá muita liberdade para eles falarem muita coisa. Porque também não tem coragem de botar a cara e topar um processo por danos morais, por calúnia, difamação, ninguém está disposto a peitar. São um bando de frouxo, que se sente muito poderoso, mas no fundo são uns... Frangote. Você processaria um fiel? Tranquilamente, eu processaria o papa, se fosse preciso. Não tem problema nenhum com isso. Na minha dignidade, ninguém mexe. Eu já processei fiéis. Já? Já porque eu fui acusado de roubo numa paróquia. Caramba. E depois de anos, eu abri um processo contra três fiéis. E ganhei o processo. Tá certo, pô. Tá certo. Assim como processei também a própria igreja católica, por terem errado comigo em determinado momento, quando eu estava doente. Processei a própria igreja. Na época da depressão? Na época da depressão. Mas fui processá-la depois, ganhei. As pessoas acham que pode acusar, você roubou e não provar. Você pode acusar, mas prova, se você não provar, né, amigo? Você vai tomar todas as consequências. O fato é, as pessoas sempre olham pra nós como pessoas muito vulneráveis. O padre é muito vulnerável, porque contra a opinião pública, quem é o padre? No meu caso, eu prefiro abrir mão do meu sacerdócio do que abrir mão da minha dignidade. Então, se eu tiver que abrir mão do sacerdócio e revelar uma confissão pra provar que eu estou certo, eu prefiro abrir mão do meu sacerdócio. Isso vai gerar um monte de hater. Mas eu ia falar, confissão você não pode fazer. Tá vindo na minha cabeça aqui o tanto de hate que deve tomar por conta dessas coisas. Porque você é um padre muito diferente, assim, nesse sentido. É aquilo que eu disse, eu amo o que eu faço. Se eu não amasse, eu não faria. Porque eu não faço nada que eu não ame. Nada. Ninguém me obriga a fazer nada que eu não ame. Essa é uma escolha minha. Você, assim, e a gente passa pela depressão... Esses dias agora entraram os dois anos do Covid também, que você ficou bem ruim. Fizeram dois anos agora, dia 15 de agosto. O que é que a gente conversou que tratou dele no... O Vinícius. Doutor Vinícius. Só o doutor Vinícius. É, o doutor Vinícius que salvou o doutor Vinícius. Alguém comentou mesmo. Bem lembrado. Ele me salvou, literalmente. Aquele cara salvou a minha vida. Doutor Vinícius.